Fala galera, hoje vai ser um vídeo integral de uma trap feita para um cavaleiro cheio de poções, assistam até o final vale a pena. Tchau, tchau. 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 Nosso amigo facilitou a trap e se enfiou de cara, kkkkk. Kkkkk. Tchau. 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 Ofereceu o capacete. KKKK. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! É um mito. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto